Uma vida diferente para um casal que resolveu deixar de lado o desapego. O trabalho com carteira assinada, a moradia fixa para percorrer vários países dentro de uma Kombi. Que, aliás, está bem equipada com lugares para dormir, forno elétrico, pia para lavar louças, energia solar, sonorização, televisor, entre outros detalhes. O casal paraense é de Toledo, sendo Marcos Paris, de 31 anos, que é ex-motorista de caminhão. E a esposa Juliana Maria da Silva Paris, de 30 anos, que trabalhava como operadora de caixa. Além da companhia da pequena Milena, que é a filha do casal de dois aninhos. Conhecer os outros países, outras culturas, poder se alimentar de comidas diferentes. E conhecer pessoas, incentivar pessoas a desapegar das suas rotinas, sair da sua zona de conforto. Nem que sejam viagens mais curtas, mas desapegar. E conhecer pessoas, lugares, que é importante. E a vida é bela, quando se sabe viver e se queira viver. O casal Marcos e Juliana decidiu, em dezembro de 2018, a tomar as rodovias federais para colocar em prática o projeto Combi Missão Sobre Rodas. Que consiste na entrega de panfletos com palavras bíblicas e culturais, além de orientações nas cidades por onde passam, especialmente em logradouros públicos. Outros objetivos do casal são o turismo e a aventura, proporcionados sempre que passam por lugares diferentes. A superação, esse desejo, esse sonho que a gente corre atrás de ser realizado, supera as dificuldades e a gente agradece muitas pessoas que recebem a gente bem. Isso traz uma superação e vale a pena. Se diz o sofrimento, digamos entre aspas, as dificuldades é superada pela vontade de realizar o sonho e o desejo de estar viajando. Marcos Paris trabalhou de caminhoneiro por 15 anos. Ele sentiu que precisava fazer algo que pudesse ajudar as pessoas com a palavra de Deus. Com o apoio da esposa Juliana, ele comprou uma Kombi do ano de 96 e transformou o veículo em um pequeno trailer residência ambulante. Daqui de Paraná, o casal vai percorrer aproximadamente 1.400 quilômetros para chegar até o Peru. O objetivo deles é conhecer a cultura, as pessoas, as tradições, algo que vai somar com o projeto deles. O casal já passou pelo Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e agora está em Rondônia. A meta deles é chegar a Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e assim por diante, até voltar ao Rio Grande do Sul encerrando o trajeto. E para percorrer todos esses lugares, Juliana afirma que é preciso vender quadros que eles mesmos confeccionam para manter as despesas. Fazemos quadros decorativos, onde paramos, vendemos, as pessoas gostam muito do nosso trabalho. Vendemos doce, demos uma parada de vender doce, agora estudamos no quadros e nos adesivos. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul